Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a cirurgia, a frenectomia da língua. Essa pelezinha embaixo da língua, a gente tem vídeo aqui que fala sobre isso. Vem sendo feito muito essa cirurgia com o objetivo de corrigir atrasos de linguagem. Isso é uma prática profissional que a gente vem percebendo aí no cotidiano. Então, crianças que estão com a fala, a linguagem atrasada, então passam aí de um ano e meio de idade e não iniciam palavras, chegam até os dois anos de idade, falam palavras monossilábicas, ou seja, só a primeira sílaba. Água é A, bola é Bó. E essas crianças não conseguem articular frases. Não conseguem juntar duas, três, quatro palavras numa mesma frase, que é a progressão da linguagem. A linguagem vai se desenvolver assim. Só que tem um detalhe aí, gente. Esse procedimento de frenectomia vem a partir do teste da linguinha, que também tem vídeo aqui, a gente fala sobre isso. E é um teste que não tem uma validade bem estabelecida. A literatura não tem dados suficientes para a gente afirmar a eficácia desse teste. Então, já começa por aí. E depois, esse teste da linguinha, na minha opinião, vem trazendo como resultado essas intervenções. A partir do momento que a gente detecta um frêndulo lingual, que antes passava despercebido, que antes o pediatra olhava e não via importância, até porque a literatura nos mostra isso. A gente não sabe qual é o desfecho desses frêndulos linguais, dessa pelezinha que segura a língua. Muitas crianças têm isso e não vão ter qualquer alteração de fala, desenvolvimento da linguagem. E não tem significado clínico. Então, a gente está diante de uma situação delicada da ciência, que volta e meia sempre acontece isso. A gente tem feito esse teste da linguinha sem validação. Por sinal, a Sociedade Brasileira de Pediatria não concorda. Apesar de ter sido sancionada uma lei nacional para estabelecer o teste da linguinha como triagem, assim como o teste do pezinho, se questiona a validade desse teste. E aí vêm as consequências. As famílias começam agora, no objetivo de atraso de linguagem, corrigir esse atraso com uma cirurgia desse frêndulo lingual. Infelizmente, muitos profissionais têm feito isso sem muito critério. E isso é arriscado, porque tem situações, na minha prática profissional, tenho visto muito isso, crianças que têm evidente atraso de linguagem por falta de estímulo, especialmente agora na pandemia, que a gente teve o excesso de telas. Então, nós tivemos uma epidemia de telas. As crianças passam cinco, seis, eu já vi crianças no consultório de oito horas por dia na frente de telas, celular, videogame, televisão, tablet, todos os tipos de tela. E o pior, as crianças em fase muito precoce, ainda nos primeiros meses de vida, nos primeiros dois anos de vida, expostos a essa quantidade de tela, de horas de tela. E isso já tem literatura mostrando o quanto atrasa a linguagem. Então, você vê uma criança que tem dois anos de idade e que não fala palavras ou fala três, quatro palavras monossilábicas. Aí, quando você pergunta na história da família, essa criança vem passando um turno, um turno e meio, no mínimo quatro, seis horas por dia na frente de telas. A primeira conduta, gente, é retirar essas telas, socializar essa criança, estímulo direto. A criança aprende a falar com outro ser humano, não aprende a falar no computador ou na frente de um desenho. Mesmo que ela ouça a nossa linguagem, ela não vai conseguir aprender. A linguagem humana só é compreendida e aprendida através desse contato social entre humanos. Então, a primeira conduta é retirar essas telas e estimular. Botar essa criança na creche, na escola, um convívio com outras crianças, começar a conversar muito com essa criança, contar histórias, cantar música, brincar. Aí sim, depois de dois, três meses, nós reavaliamos. Essa criança melhorou a linguagem? Opa! Então, possivelmente, bem possivelmente, é isso que estava fazendo essa criança atrasar a linguagem. Ao invés da gente partir para um procedimento cirúrgico que não tem ainda nem estudo sobre isso, totalmente questionável e na expectativa de corrigir algo que a gente possivelmente não está dando importância real, do trabalho. Porque as famílias estão trabalhando, a mãe está fora do lar, o pai sempre ficou, e essa criança agora está sozinha na sociedade. A pandemia veio, trancou a criança dentro de casa, sem escola, sem socialização, e é essa situação que nós estamos vivendo hoje. Aí, para a gente fugir disso, a gente corre para um procedimento mágico que promete esse milagre da aprendizagem da linguagem apenas por um simples corte de um frêmulo lingual, que a gente nem sabe baseado em que estudos motivaram isso. Então, fique esse alerta aí, as famílias, para a gente pensar, procure seu pediatra, converse, se tiver de fazer modificações no ambiente, como a retirada das telas, tem que pensar sobre isso, tem que pedir ajuda, pedir ajuda da família, como é que nós vamos lidar com essa criança que não pode ficar na frente de telas por muitas horas. Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, compartilhe e deixe a sua experiência aqui nos comentários.